Banda, desejo banal E a gente nem percebe o tempo nos levando Como dois apaixonar, fica junto a sentar Estão se amando Isso é amor, meu bem E se for amor, o que é que tem? Isso é amor, meu bem E se for amor, o que é que tem? Quando você foi embora, eu não vejo a hora de voltar Quando você foi embora, eu não vejo a hora de voltar Pra mim Conhecer você foi um presente Uma caixa de noce Que a vida me entregou Quantas coisas que a gente Eles mentem de repente Não são coisas, é amor Altas horas, altos papos E a gente nem percebe o tempo nos levando Como dois apaixonar, fica junto a sentar Estão se amando Isso é amor, meu bem E se for amor, o que é que tem? Isso é amor, meu bem E se for amor, o que é que tem? Quando você foi embora, eu não vejo a hora de voltar Quando você foi embora, eu não vejo a hora de voltar Pra mim Desejo Banal Volume 2 Venha comigo Quero ser seu alvo Seira caça ou te caçar Roda na tela e sua vontade Quando te ver me saciar Eu sei que o queim voou Voltou pra mim O mágica Só sei viver sem ti Não quero mais Apenas que me sinta Ou até caso não tem tradução O som batendo no seu coração E com você não tem segredos Sempre espera a nova estação É só quem tem Sego sem cheiro O nosso amor Ou até caso não tem tradução O som batendo no seu coração E com você não tem segredos Sempre espera a nova estação É só quem tem Sego sem cheiro O nosso amor Venha comigo Quero ser seu alvo Seira caça ou te caçar Roda na tela e sua vontade Quando te ver me saciar Eu sei que o queim voou Voltou pra mim O mágica Não sei viver sem ti Não quero mais Apenas que me sinta Não quero mais Ou até caso não tem tradução O som batendo no seu coração E com você não tem segredos Sempre espera a nova estação É só quem tem É só quem tem Sego sem cheiro O nosso amor É só quem tem Sego sem cheiro O nosso amor O nosso amor O nosso amor O nosso amor Banda Desejo banal Desejo banal E vai fazer Vai fazer o que? Do dinheiro Do cartão Eu vou pro amor Eu vou pro amor Dela Perdi pra ela prestar Mas ela nunca prestou Perdi pra ela me amar Mas ela nunca me amou E agora Te dei um castigo Pra ficar comigo Vai ter que mudar Mas o meu coração Tá sofrendo Vai virar bandido Raparigueiro fino Pra gente se amar Ela é rapariga Ela é rapariga de morrer Vai fazer o que? Se o meu coração É louco por ela Ela é rapariga de morrer Vai fazer o que? Do dinheiro Ou do cartão Eu vou pro amor dela Perdi pra ela prestar Mas ela nunca prestou Perdi pra ela me amar Mas ela nunca me amou E agora Te dei um castigo Pra ficar comigo Vai ter que mudar Mas o meu coração Tá sofrendo Vai virar bandido Raparigueiro fino Pra gente se amar Ela é rapariga de morrer Ela é rapariga de morrer Vai fazer o que? Se o meu coração É louco por ela Ela é rapariga de morrer Vai fazer o que? Vai fazer o que? No dinheiro Ou no cartão Eu compro amor dela Ela é rapariga de morrer Desejo banal O volume 2 Como é que você Ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração Não tem juízo Desde o que tem de bem me pedir pra boca Você não merece 1% do amor que eu te dei Jogou nossa história no poço sem fundo Destruiu os sonhos que um dia sonhei Quer saber? Palmas pra você Você merece o título de pior cunha do mundo Agora sem sair de camarote Meu bebê do gelo Toma do pirote Curtindo na balada Só tô no pirote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Agora sem sair de camarote Eu bebendo gelo Toma do pirote Curtindo na balada Só tô no pirote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Pra aprender que o amor não é brincadeira Deseje o banal Ó, não me dá Ó, não me dá Ó, não me dá Ó, não me dá Como é que você Ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração Não tem juízo Desde o que tem de bem me pedir pra boca Você não merece 1% do amor que eu te dei Jogou nossa história no poço sem fundo Destruiu os sonhos que o dia sonhei Quer saber? Palmas pra você Você merece o título de pior mulher do mundo Agora sem sair de camarote Eu bebendo gelo, tomando cirote Curtindo na balada, soltando o virote E você de bobeira sem ninguém na geladeira Agora sem sair de camarote Eu bebendo gelo, tomando cirote Curtindo na balada, soltando o virote E você de bobeira sem ninguém na geladeira Agora sem sair de camarote Eu bebendo gelo, tomando cirote Curtindo na balada, soltando o virote E você de bobeira tem ninguém na geladeira Pra aprender que o aluno não é brincadeira Oh, saco de espalha dois Zezinho Gravações Vi teus cabelos soprando no ar E uma saudade acenando pra mim E a multidão não queria parar E eu sozinho cantava assim Volte meu amor e eu preciso ver você E qualquer lugar que esteja vou te ver Deixe a multidão seguir seu rumo por aí Preciso ter você aqui Vi teus cabelos soprando no ar E uma saudade acenando pra mim E a multidão não queria parar E eu sozinho cantava assim Volte meu amor e eu preciso ver você E qualquer lugar que esteja vou te ver Deixe a multidão seguir seu rumo por aí Preciso ter você aqui Vi teus cabelos soprando no ar E uma saudade acenando pra mim E a multidão não queria parar E eu sozinho cantava assim E a multidão é uma saudade acenando pra mim Pra mim os coraços apaixonados E eu sozinho cantava assim E a multidão é uma saudade acenando pra mim E a multidão não queria parar E uma saudade acenando pra mim E eu sozinho cantava assim Malte meu amor que eu preciso de você Em qualquer lugar que esteja vou te ver Este amor te dá o seguir seu rumo por aí Preciso ter você aqui E teus cabelos saltando no ar E uma saudade acenando pra mim E a multidão não queria parar E eu sozinho cantava assim E a multidão não queria parar Desejo Banal Volume 2 Encontro é porque eu te quero Não consigo mais sair do seu caminho Ficar sem ter você me desespero Não dá mais pra viver sem teu carinho Se você sair de mim Não sei quem sou Vai dar tudo errado Vou ficar sozinho perdido Nesta longa estrada Você prometeu cuidar de mim Da minha vida Você me deixou assim Sem saída Quero te ajudar Quero ser feliz Quero te dar prazer Quero tirar de mim Esta solidão Quero te amar Quero ser feliz Quero ter você Quero que diga pra mim Que é meu teu coração Você sair de mim Não sei quem sou Vai dar tudo errado Vou ficar sozinho perdido Nesta longa estrada Você prometeu cuidar de mim Da minha vida Você me deixou assim Sem saída Quero te ajudar Quero ser feliz Quero ser feliz Quero te dar prazer Quero tirar de mim Esta solidão Quero te amar Quero ser feliz Quero ser feliz Quero ter você Quero que diga pra mim Que é meu teu coração Quero ser feliz Quero ser feliz Quando ela saiu daquela porta Fiquei chorando sem razão O mundo desabou dentro de mim Não pude acreditar que era o fim Esse nosso amor, nossa paixão Meu Deus, por favor, escute agora Proçando a esse peito que tanto chora Já não aguento mais viver assim Preciso de alguém pra cuidar de mim Tô morrendo aos poucos a cada hora Já não aguento mais viver assim Meu Deus, por favor, tenha dó de mim Coloque outro alguém naquela porta Eu não vou chorar, eu não vou Eu não vou chorar, eu não vou Sei que vai ser bem melhor assim Vou deixar você e vou cuidar de mim Que licença faz o nosso amor Eu não vou chorar, eu não vou Eu não vou chorar, eu não vou Sei que vai ser bem melhor assim Vou deixar você e vou cuidar de mim Que licença faz o nosso amor Quando ela saiu daquela porta Fiquei chorando sem razão O mundo desampou dentro de mim Não pude acreditar que era o fim Esse nosso amor, nossa paixão Meu Deus, por favor, escute agora Consola esse peito que tanto chora Já não aguento mais viver assim Preciso de alguém pra cuidar de mim Tô morrendo aos poucos a cada hora Já não aguento mais viver assim Meu Deus, por favor, tenha dó de mim Coloque outro alguém naquela porta Eu não vou chorar, eu não vou Eu não vou chorar, eu não vou Sei que vai ser bem melhor assim Vou deixar você e vou cuidar de mim Que licença faz o nosso amor Eu não vou chorar, eu não vou Eu não vou chorar, eu não vou Sei que vai ser bem melhor assim Vou deixar você e vou cuidar de mim Que licença faz o nosso amor O antigo dos teclados e o desejo Foram fazendo a diferença Desejo Banal O volume 2 Passou só um beijo, eu logo ficar Apaixonado, querendo te amar Quando te olhei, parado fiquei Já imaginei nós dois o voltar Hoje estou aqui te pedindo pra casar Ao seu lado é o meu lugar E só sendo sincero pode acreditar Achava que nunca ia te encontrar A pessoa certa pra poder amar Mas você apareceu e fez tudo mudar Amor infinito Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Ou você quero casar Ou você quero casar Manuel Transportes Viaje com segurança Patrocinando o nosso segundo trabalho Passou só um beijo, eu logo ficar Apaixonado, querendo te amar Quando te olhei, parado fiquei Já imaginei nós dois o voltar Hoje estou aqui te pedindo pra casar Ao seu lado é o meu lugar E só sendo sincero pode acreditar Eu achava que nunca ia te encontrar A pessoa certa pra poder amar Mas você apareceu e fez tudo mudar Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Ou você quero casar Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Ou você quero casar Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Ou você quero casar Ou você quero casar Banda Banda Desejo canal Desejo canal E agora pra cantar com a gente O nosso amigo é Pitácio Do Forrazão Sinônimos Ô mozada É um prazer imenso Forrazão Sinônimos Está participando aqui com vocês Hoje eu não tenho horas De voltar pra casa Hoje eu tô daquele tipo Querendo beber Hoje eu vou sair pra rua E não sei pra onde Hoje eu não quero ninguém Eu só quero você Vou inventar uma viagem Pra ficar com ela Tô morrendo de saudade Querendo te ver Só não desliga o celular Pra não dar na cara Sei que vão saber Que eu estou na par Mas se alguém ligar Eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje Eu não vou voltar Fala que no motel Eu vou pousar É muito tarde A chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história Fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que estou de foda E meu carro E meu carro quebrou Vou inventar uma viagem Pra ficar com ela Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade E querendo beber Só não desliga o celular Pra não dar na cara Sei que vão saber Que eu estou na par Mas se alguém ligar Eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje Hoje eu não vou voltar Fala que no motel Eu vou pousar É muito tarde A chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história Fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina E estou de foda E meu carro quebrou Zé Zé Zinho De gravações Desejo banal Volume 2 Eu sinto falta Dos seus olhos em mim De como me beijavam É como se não Ouvesse nascer do sol E não senti o ar Não, eu nunca te disse O que era pra dizer Mas eu nunca te disse Por que me segurei E agora Eu sinto tanta saudade Acredite, ainda te quero Depois de tudo Que passamos Sinto falta de você Você Vejo os teus olhos Toda vez que fecho Toda vez que fecho os mel Isso me faz sofrer Onde pertenço Quando não estou com você Fico sozinha em mim Não, eu nunca te disse O que era pra dizer Mas eu nunca te disse Porque me segurei Porque me segurei E agora Eu sinto tanta saudade Acredite, ainda te quero Depois de tudo Que passamos Sinto falta de você Você Mas eu nunca te disse O que era pra dizer O que era pra dizer Eu sinto falta de você Você E assim Eu sinto falta de você Eu sinto falta de você Eu sinto falta de você Banda Banda Desejo banal Desejo banal Aqui é a porta do meu coração Não vou abrir pra quem me der valor Obrigado e ser enganado Tô fora do jogo Seu amor foi por aí Eu me garanto Eu me garanto Eu sei o seu calor Não quero mais saber de solidão Eu sei que briga comigo Pra ficar bem contigo E rolar nessa paixão Quero encontrar um verdadeiro amor Dê-te no peito Dê-te no peito a felicidade Alguém que ama e que me dê valor Que seja amor de verdade Eu quero alguém que se entregue pra mim Com sentimento e desejo e paixão Se for assim também vou me entregar E abre o meu coração Pra que a porta do meu coração Só vou abrir pra quem me der valor Obrigado e ser enganado Tô fora do jogo Seu amor foi pura ilusão Eu me garanto Eu sei o seu calor Não quero mais saber de solidão Eu sei que briga comigo Pra ficar bem contigo E rolar nessa paixão Quero encontrar um verdadeiro amor Dê-te no peito a felicidade Alguém que ama e que me dê valor Que seja amor de verdade Eu quero alguém que se entregue pra mim Com sentimento e desejo e paixão Se for assim também vou me entregar E abre o meu coração Desejo banal Volume 2 Melhor a gente terminar Enquanto está assim Não quero dividir seu amor Quero você só pra mim Mas acho que é impossível Não entro nesse jogo a três Melhor você ficar comigo Me deixar de ver Agora chegou o meu coração Agora chegou o momento de me decidir Vou procurar qualquer alguém e sair por aí Enquanto a você Desejo toda felicidade E quero que você seja feliz Eu não quero mais Eu não quero mais Outro amor em sua vida Eu não quero mais Ser teu ponto de partida Acho que não sou eu O grande amor Da sua vida Eu não quero mais Outro amor em sua vida Eu não quero mais Ser teu ponto de partida Acho que não sou eu O grande amor Da sua vida Agora chegou o momento de me decidir Vou procurar qualquer alguém e sair por aí Enquanto a você Desejo toda felicidade Quero que você seja feliz Eu não quero mais Outro amor em sua vida Eu não quero mais Ser teu ponto de partida Acho que não sou eu O grande amor Da sua vida Eu não quero mais Outro amor em sua vida Eu não quero mais Ser teu ponto de partida Acho que não sou eu O grande amor Da sua vida Desejo banal Desejo banal Desejo banal Sem nenhuma dúvida Seria o medo Seria acordar Não está com você Chega da quebradeira O mal na barriga Quem ama demais Não suporta Meu amigo E o bem demais Faz a gente sofrer Toda dor de assunto Você tá tão bonita Que cheiro gostoso Que cheiro gostoso Que vem de você E se eu te contar Você nem acredita Eu tava brigando Eu nem me lembro o porquê Pra que brigar Se o amor é isso É uma espécie de um bicho De maneira de querer Pra que brigar Chorar e morrer E eu pensei E nessa hora Vai me dar vontade De você Quer saber qual seria O meu pesadelo Sem nenhuma dúvida Seria o medo Seria acordar Não está com você Chega da quebradeira O mal na barriga Quem ama demais Não suporta Meu amigo E o bem demais Faz a gente sofrer Toda dor de assunto Você tá tão bonita Que cheiro gostoso Que vem de você E se eu te contar Você nem acredita Eu tava brigando Eu nem me lembro o porquê Pra que brigar Se o amor é isso É uma espécie de um bicho De maneira de querer Pra que brigar Chorar e morrer E eu pensei Que nessa hora Vai me dar vontade De você Zé, 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 zé Zé, zé, zé Gravações Banda Desejo banal Desejo banal Eu gostaria tanto De te amar Mais uma vez Sentir A felicidade Esquecer O que você me vê Meus braços te esperam Vou te esperar Meus braços te esperam Vou te esperar Em você Em você Minha vida É tão triste Seu caminho Incerto Não existe Meus braços te esperam Vou te esperar Meus braços te esperam Vou te esperar Não quero Fica iludir Fica iludido Se já estou perdido Cheio de emoção Sou Sou Um resto de esperança E só você Está em minhas graças Teus olhos te esperam Teus olhos te esperam Pra não mais chorar Teus olhos te esperam Pra não mais chorar Sem você Sem você Sem você Minha vida Sem você Sem você Sem você Minha vida Legenda por Sônia Ruberti 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 Depois de muito tempo a contar Já cansado de tanto sofrer Essa noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto Sorrindo me estendeu a fã Se atirou em meus braços e deixou-me com emoção Matando a paixão recolhido Num delírio de felicidade Em solúcio você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de um minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente em menos de um minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu Quando acordei Quando acordei não te vi Que desespero As lágrimas molharam as cronhas No meu travesseiro Meu bem como é maravilhoso Sonhar com você Amor como é triste acordar E não te ver Depois de muito tempo a contar Já cansado de tanto sofrer Essa noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto Sorrindo me estendeu as mãos Se atirou em meus braços e deixou-me com emoção Matando a paixão Matando a paixão recolhido Num delírio de felicidade Em solúcio você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de um minuto Você se transformou no mundo Em logo desapareceu De repente em menos de um minuto Você se transformou no mundo Em logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero As lágrimas molharam As cronhas No meu travesseiro Meu bem como é maravilhoso Sonhar com você Amor como é triste acordar E não te ver Eu sei que você Vejo banal Volume 2 Tava em casa pensando em dois, dois Fiz uma viagem e voltei no tempo Lá não percebi que já foi Veio arrepentido Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso Queria apelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei São quatro da manhã Ainda estou na rua Deixando outra boca pra esquecer a sua E vejo em outros braços que não são seu Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chega em casa E quando chega em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oi, saudade Oi, teu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi, saudade Oi, teu medo De nunca mais ter o seu beijo Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso Queria apelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei São quatro da manhã Ainda estou na rua Deixando outra boca pra esquecer a sua E vejo em outros braços que não são seu Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chega em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro São quatro da manhã Ainda estou na rua Deixando outra boca pra esquecer a sua E vejo em outros braços que não são seu Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Fora meu presente é sem você do lado E quando chega em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oi, saudade Oi, teu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi, saudade Oi, teu medo De nunca mais ter o seu beijo Desejo banal Faz tempo que a gente vive junto Mas pra separar Eu e você dormindo cada um do lado Faz tempo que a gente já nem faz amor Faz tempo que você já não me olha mais daquele jeito E tudo que eu faço E tudo que eu faço você vem de ter Faz tempo que eu deixei de ser o seu amor É melhor parar e conversar Não vamos insistir mais nesse amor Pra ficar fingindo se não dá Eu e você faz tempo que acabou Não vou me chorar Só arrepender Foi tudo sem ser Enquanto durou O que era verdade Virou com cidade Perdeu o sentido E aí acabou Não vou me chorar Só arrepender Foi tudo sem ser Enquanto durou O que era verdade Virou com cidade Perdeu o sentido E aí acabou Faz tempo que a gente vive junto Mas tá separado Eu e você dormindo cada um do lado Faz tempo que a gente já nem faz amor Faz tempo que você já não me olha mais daquele jeito E tudo que eu faço você vem de ter Faz tempo que eu deixei de ser o seu amor É melhor parar e conversar Não vamos insistir mais nesse amor Pra ficar fingindo se não dá Eu e você faz tempo que acabou Não vou me chorar Só arrepender Foi tudo sem ser Enquanto durou O que era verdade Virou com cidade Perdeu o sentido E aí acabou Não vou me chorar Só arrepender Foi tudo sem ser Enquanto durou O que era verdade Virou com cidade Perdeu o sentido E aí acabou Não vou me chorar Só arrepender Foi tudo sem ser Enquanto durou O que era verdade Virou com cidade Perdeu o sentido E aí acabou Não vou me chorar Não vou me chorar Só arrepender Vi teus cabelos soprando Eu cantava Não vou me chorar Eu cantava E uma saudade E uma saudade Eu cantava Eu cantava Eu cantava Não vou me chorar Eu cantava Não vou me chorar Não vou me chorar E uma saudade Eu cantava Eu cantava Falte meu amor Que eu preciso de você Em qualquer lugar Que esteja por te ver Deixe a multidão Seguir seu rumo por aí Preciso ter você aqui De teus cabelos soprando no ar E uma saudade acendando pra mim E a multidão não queria parar 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 Desejo banal Volume 2 Volume 2 Volume 2 Deu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no talon Quando a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Suplimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor O meu amor me deixou Distribuidora de bebidas do Peixe Região Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som E a multidão Mas enquanto ela não voltar Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool Compreenda por favor Compreenda por favor O meu amor me deixou E a multidão O meu amor me deixou O meu amor me deixou O meu amor me deixou